Bom dia, bom dia gente, tudo bem com vocês? E eu estou aqui como sempre tomando meu cafezinho E eu sempre tomo café sem açúcar, sem adoçante, eu não adoço com nada E raramente também eu acrescento algum tipo de leite E ontem mesmo eu vi um Rilos, alguém fazendo piada, ironizando o fato de que É possível você gostar de café sem açúcar, sem adoçar ele E eu sou a prova de que isso é sim possível Coisa que há seis, talvez seis anos atrás, eu jamais acreditaria Porque eu sempre adoçava o meu café e eu não gostava, não conseguia tomar o café sem adoçar ele E hoje em dia é totalmente ao contrário, eu não gosto Literalmente eu não consigo tomar café se ele for adoçado, tanto com adoçante quanto com açúcar E não é nenhuma questão de saúde, porque eu não quero, sei lá, ingerir adoçantes ou açúcar É porque realmente eu gosto do café, não adoçado E agora são, deixa eu ver, oito horas da manhã e eu vou comer alguma coisa Eu já preparei ontem à noite uma aveia adormecida, um overnight oats Que tá aqui na minha geladeira descansando E aqui tem, deixa eu ver, um terço de xícara de aveia em flocos Sementes de chia, whey sabor baunilha e água É, eu acho que é isso Aí eu só misturei tudo, coloquei aqui na geladeira E agora eu vou acrescentar alguma fruta E fazia muito tempo que eu não preparava um overnight oats à aveia adormecida Eu acho que é uma opção super prática pra quem não tem tempo Porque você pode preparar, né, ou você deve preparar na noite anterior É rapidinho mesmo, tipo dois minutinhos, você só mistura os ingredientes e prontinho E ficou super cremoso do jeitinho que eu gosto Geralmente você come a temperatura ambiente mesmo, só pega lá na geladeira Eu resolvi aquecer bem pouquinho assim no micro-ondas Porque como tá frio aqui, não gosto de comer café da manhã frio Muito bom E agora é meio dia e eu estava desde as oito e meia da manhã Aquela última horinha que eu falei com vocês aqui até agora Tentando resolver uma questão com o Google Porque eles estão me pedindo um documento já faz umas três semanas Quando eu comecei a receber uma certa renda aqui no YouTube Alguns anos atrás Eu tive que me registrar, né, aqui na minha cidade, aqui na Alemanha Como autônoma E eu tenho que fazer declaração do imposto de renda todos os anos Eu pago imposto De vez em quando o Google pede algum documento E tem um documento que eles estão me pedindo E aí eu pedi lá no... Nesse lugar onde eu estou registrada aqui que eu faço meu imposto E eles me enviaram um papel lá, um documento E aparentemente não é o correto E aí me enviaram outro E de novo, aparentemente não é o correto Não foi aceito pelo Google E é tão difícil, gente, lidar com essas questões burocráticas Quando você é autônoma E não é que eu tenha, sei lá, que eu conheça cem pessoas Que são YouTubers Que eu posso pedir informação ou ajuda Inclusive a nossa contadora Que faz... Que lidar com o nosso imposto Ela também não tem muita experiência com YouTubers E muitas vezes me pergunto, né Qual que é a parte positiva e negativa de ser YouTuber Com certeza, pra mim, a pior parte é essa questão burocrática Porque toda questão de imposto de renda Registro, seguro, saúde, aposentadoria Você tem que ir atrás Não tem ninguém pagando isso pra você Fazendo isso pra você Então tudo isso não está incluído na minha renda Ao contrário, por exemplo, do meu marido Ele trabalha no Instituto de Pesquisa aqui, né Ele é pesquisador Então ele não precisa lidar com tudo isso Ele tem seguro-saúde A questão da aposentadoria Tudo mais O imposto dele quando ele declara é super simples Mas é claro que também tem vários pontos positivos Eu particularmente gosto de trabalhar em casa Então é uma coisa que eu realmente gosto muito E obviamente eu não tenho um chefe Uma pessoa que fica meditando o que eu tenho que fazer Eu não preciso lidar com alguém diretamente O que é ótimo, gente Essa parte é maravilhosa Porque eu decido o que eu quero publicar Eu decido quando eu quero trabalhar Gosto muito, muito mesmo Porque também eu tenho mais flexibilidade Sei lá, se eu quiser sair às duas horas da tarde Pra fazer uma corrida Eu posso E eu faço isso muitas vezes Mas menos planas de meu dia Pra tentar incluir atividades que Se eu tivesse um contrato de trabalho De tal horário até o horário Eu não poderia fazer Mas então se eu queria falar isso rapidinho Eu estou indo preparar o almoço Hoje eu vou testar uma receita Um pouquinho diferente Que eu nunca fiz antes De vez em quando eu gosto de testar Uma receita diferente E se eu gosto Daí eu incluo na minha lista Eu tenho uma lista de opções De almoço, jantar e café da manhã Que de vez em quando eu vou lá Dá uma olhadinha Pra me inspirar do que cozinhar E eu vou fazer tipo um chili Só que com peito de frango E também com várias outras modificações Primeiro aqui eu frito alho em cebola Depois eu acrescento um pimentão vermelho Cenouras, milho Eu estou usando milho de lata Feijão preto também Eu usei feijão preto de lata Que eu só escorri o líquido Aí eu acrescento dois peitos de frango Tomates picados de lata Temperos Eu acrescento caldo de legumes Pimenta chili Páprica defumada Um pouquinho de alho em pó E sal E água Cubro Deixo ferver por mais ou menos De 20 a 30 minutos Até o peito de frango Tá bem macio E eu desfio ele Torno ele pra panela E agora eu vou acrescentar um pouquinho de cream cheese Aqui também poderia substituir o cream cheese por creme de ricota Requeijão Deixo ferver mais um pouco Acrescento também um pouquinho de queijo Que é opcional Mas eu recomendo E aí também espinafre Que é totalmente opcional Eu só queria acrescentar um pouquinho mais de fibra Um pouquinho mais de verdinhos E aí Tá prontinho Então eu vou deixar aqui embaixo E aí eu sirvo com um pouquinho mais de queijo E cebolinha Dá pra comer, é claro Acompanhado de um pãozinho De um arroz Eu vou comer ele só assim mesmo Tipo ensopadinho Eu gostei bastante Como eu disse Só que da próxima vez Acho que eu vou acrescentar um pouquinho menos de tomates Pra ficar mais, sei lá Mais cremoso E não tão ácido E o restante eu vou distribuir aqui em tigelinhas Pro meu almoço Ou os meus jantares Nos próximos dias Acompanhados A죽 A를олодar Em tiga A A Em tira A Sim C3 Tira Quanto levivir coordinates Se Almoço E pro jantar eu vou fazer uma salada de sardinha que eu ouvi ontem no podcast, alguém comentando que era uma delícia, que fazia sempre. Achei a combinação bem estranha, mas quero testar. Aqui então primeiro eu coloco uma sardinha no prato, depois eu acrescento salsão, talos de salsão, que eu corto assim em pedaços pequenos, meia maçã e também, isso aqui é opcional, mas eu fiz há dois dias atrás uma conserva de cebola roxa. Então vou acrescentar aqui, e aí tempera com maionese ou iogurte, eu usei aqui um iogurte grego e eu adorei essa salada, achei que seria uma combinação estranha, mas ficou muito gostoso. A combinação da sardinha com a crocança do salsão e o docinho da cenoura, a cremosidade do iogurte combinou muito, muito bem. Eu preparei aqui um chá de erva doce, quase sempre depois do jantar eu preparo algum chá, geralmente chás que não tem cafeína, tipo erva doce, camomila, menta, hortelã, tipo pra acalmar. E eu quase sempre finalizo meu dia de trabalho por volta das seis e meia, sete horas, que é outra coisa quando você trabalha em casa, né? Você que define o seu horário de parar de trabalhar e eu sou super disciplinada nesse sentido, seis e meia, no máximo sete horas. E aí eu literalmente não olho mais nada no meu celular, eu desconecto a internet e o que eu faço, o que eu vou fazer agora é só terminar de carregar uns shorts. Agora são acho que seis e quinze da tarde e aí eu rapidamente faço uma lista, planejo meu dia de amanhã, mais ou menos o que eu quero fazer. Tomo banho e vou pra cama e fico lá lendo um pouco, assistindo TV e vou dormir mais ou menos cedo por volta das nove e meia, máximo dez horas. Eu gosto de, pelo menos, ficar quase sempre, eu fico acho que umas duas horas na cama antes de eu dormir, né? De eu pegar no sono, lendo ou assistindo alguma coisa pra relaxar. E aí eu acordo cedo também, eu gosto de acordar por volta das cinco e quinze, cinco e meia no verão, muitas vezes eu acordo às cinco horas da manhã. Mas eu procuro pelo menos dormir oito horas por noite, é uma coisa também que pra mim é obrigatório. Isso então era tudo que eu tinha pro vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar meu dia e beijos e eu vejo vocês, é claro, no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.